... Não, não, não! Vai, vai, atenção! Vamos lá! A bola de férias, eles estão no parco lá atrás, para fazer a direita! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Olha aí, olha aí! Deixa a avanar! Deixa a avanar! Deixa a avanar! Olha! É isso, é isso! Olha! Vamos lá, vamos lá! 100 kg, Coreia, France, Kim, Coreia. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 1 kg, Coreia, France, que é isso, Kim, Coreia! Vamos lá, vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vamos lá, vai lá! Vamos lá, vamos lá, vai lá! Vamos lá! двénos ae, 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 vai, vai, ae, vai, volta, 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 de novo, da bala aí, Bate! 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 Bate, já sai! Vira! Vamos, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Aí, força ela! Vai, vai, vai! Aí, força ela! Olha ali! Ele tá funcionando, pô! Tá ficando! É pra agora!